Bem, bom dia, tarde e noite, mais um vídeo aqui no canal do Atório da Vida, sou eu Kai. O vídeo de hoje é um FD, FD de anime de temporada, mas não de uma temporada recente. Alps no Shoujo Ride, que é o anime da vez, é um anime de uma temporada muito longínquo. Na década de 70, nem era nascido ainda, não tem nem como ouvir ao vivo. Então, é lançado de janeiro de 74 a dezembro de 74, um ano de lançamento. Durante 52 episódios, tá? É um anime bem antigo. E eu tenho uma história com esse anime aqui, tá? Gravando aqui pra vocês junto comigo. Eu acho que eu comecei a ver esse anime mais de 10 anos atrás, cara. Faz muito tempo que eu comecei a ver esse anime, terminei esse ano. É um anime de longo prazo, que lançou em um ano só, é um anime antigo. Mas eu demorei uma vida pra terminar. Não porque é ruim, é porque o Fã Super parou de fazer. Aí voltou, aí parou. Aí voltou, aí parou. Aí veio um outro Fã Super, pegou o trabalho e terminou. Aí eu consegui ver. Dá pra ver em inglês também, mas eu dou umas quebradas em inglês. Não tenho tanta vontade. Vejo anime em inglês de vez em quando. Principalmente por causa do clube do anime. O próximo anime vai ser esse de inglês, talvez. O próximo anime vai ser... Vai ser review dele, mas eu vi ele em inglês. Agora foi. Então de vez em quando eu vejo um anime ou outro em língua inglesa. Língua inglesa é legenda, tá? Não língua inglesa. Legenda inglesa. Porque não tem legenda em português. Logicamente eu não vejo anime dublado fora do japonês, a menos que seja a extrema exceção. É raríssimo. Ou é dublagem original com legenda em português, ou dublagem original com legenda em inglês. Espanhol não tanco, não. Mas de todo modo. É... Devia tancar espanhol no tanco. Alps no Shoujo Heide. Ou também é conhecido como Heide, The Gears of the Alps. Esse anime aqui ele conta a história da Heide. Heide... Oh, Alde Heide. Qual é o nome dela em alemão? Alde Heide. Alde... Alguma coisa assim. É bem frufru, né? Aí o nome dela é esse, né? Mas apreviando Heide. O apelido dela é um nome curto, por assim dizer. E aí não tá aqui Alde Heide nada. Tá Heide só. Então é ali no... Os Alps, né? Alps da onde, exatamente? Sabe a Alemanha? Sabe os países germânicos? Sabe a Suíça? Sabe, sei lá, os países de línguas nórdicas? Um pouco abaixo das nórdicas. Danamarca, Suíça, Holanda... Suécia, não. É, Suécia é muito em cima. É... Aquele centrão ali do lado da França. Tá ligado? E acima da Itália. É... Ali. Entendeu? Em algum lugar naquele lugar. Temos alguns personagens de línguas germânicas. E a Heide tá nos Alps. Que eu não sei quais Alps são, né? Tem aqui vários outros esquemas aqui, né? Vamos ver. Eu não sei o que esses negócios são. Vamos clicar pra descobrir. Nossa! Que porra é essa? O ANA lançado em 2010 e 2009. Zoado e eu não quero ver e deu medo. É... Low Full Cost Ride Gear Ride. O ANA de baixo orçamento de Ride 3 minutos. É bem baixo orçamento mesmo. Não quero... Fiquei com medo desse negócio. É, vamos ver o que tem mais aqui. Daqui a pouco a gente fala do anime. Ah, outro de baixo orçamento. Quatro episódios. Bem baixo orçamento de 2010 também. Eles estão fazendo isso. Essa é quase uma ofensa, cara. Eles fazem isso, mano. Ah, teve uma outra adaptação fora de 74. Vamos ver qual é a outra adaptação. Ah, o movie. Eu não vi o filme. É um filme de 79. Não vi o filme, não sei se alguém lançou. Acho que não. É... Esse filme aqui é um... Ah, tá. Uma versão de condensação. Ele conta de maneira abrupta. Ah, tá. Mesmo atores de voz e tal. Mas ele conta de maneira diferenciada a mesma coisa que eu contar no anime. Então não precisa ver. Beleza. É, o que mais temos aqui? Temos essa aqui também do... Ao no Ramaihen. Isso aqui é outro filme? É outro filme. Recente, 96. Olha lá, outro filme. O que ele fala? Versão condensada dos primeiros metade da série. Então cerca de 25 episódios em um filme. Ok. Eles queriam fazer. Aqui é o resto, né? Obviamente. Eles fizeram os especiais de homenagem. Trazendo de novo. Aqui é a versão condensada. Com a segunda metade da série. Então você viu no anime principal, que é de 74. Não precisa ver esse negócio. A menos que você queira ver um filme condensado. E eu não vi. Ah, versão piloto. Vamos lá, versão piloto. Vamos lá, vamos lá. Nossa, que... Nossa, estranho. E... Que estranho. É... O Charakter Design é muito diferente. É de 67. É de cerca de 7 anos antes. Versão piloto. Ok. Um episódio piloto famoso. Diz que é famoso. Mas tem nota baixa. Mas... Eu não gostei do traço. Acho o traço fofinho, grotesco. Estranho. É... Aqui temos o Hungry Days. Ah, tá. Tô ligado. Esse aqui teve um... Ah, tá. Aqueles especiais que teve de One Piece. De... Da anime do Ghibli. E teve Hyde também. Eu não vi esse comercial. Então, não sei. Que é Pnodos. Que fez vários comerciais de homenagem. Então, são essas as bases aqui. Aliás, é um anime basado num livro, né? Anime basado num livro. Livro que eu nunca li. Deve ser tipo aquele Akagnoene, né? A Aene dos Cabelos Ruivos. Basado num livro infantil. E... É isso. Vamos ficar no central mesmo com o anime que eu vi. Que é de 52 episódios. Dirigido pelo Takahata. Cara, eu não sabia. Juro por Deus. Eu não sabia que era o Issal, velho. Lembra que eu abriu falar de Akagnoene? Então. Raid também é o Issal. Eu acho que eu fiquei sabendo, mas eu esqueci. Eu devo ter esquecido isso. Cara, o Takahata que fez o Raid. Por isso que é bom essa porra. Agora faz sentido. O negócio é bom, né? O Takahata narra a mão, cara. Caraca, velho. Até tem nota mais alta do que a Akagnoene. Não, é pau a pau. 78 é pau a pau. Caraca, ele dirigiu. Ah, mas ele fez só os três primeiros. Ah, brochei. Ah... Mas ele fez storyboard, vai. Será que só dos três primeiros? Tá, e Akagnoene também não é ele inteiro. Vai, vai. É, sacanagem. Mas ele participou, tá? Então, tem o Issal Takahata como chefe, né? Aí esse cara que também fez storyboard, não? O tal de Yoshiyuki, né? Esse aqui também fez, o Hiroshi. E o Mamoru Sasaki fez script, né? O roteiro, né? Ah, cara. Pena que ele participou de pouco episódio. Parece que ele participou de três só. Mas, assim, é... É bom, tá? Mesmo a Akagnoene tendo mais mão dele do que o Raid, aparentemente. A gente fala que o... Peraí, gata. A gente fala que o Issal Takahata desenvolveu a obra porque meio que a gente é fanboy, né? Às vezes você pega assim e fala Nossa, esse diretor é foda. Aí você vê, ele fez dois episódios do anime. Aí você pega o anime assim e dá puta crédito pro anime, né? Mas tem várias pessoas trabalhando e são invisibilizadas. Então, sem invisibilizar as outras pessoas que trabalharam em Raid, que é uma penca, o Issal Takahata é uma delas. Mas Raid é bom, cara. Raid é bom. Vai na fé. Mas voltando, então. Qual é a história do anime, né? É simples, bem simples. É bem singelo, assim. É bem tranquilo. É a menininha ali chamada Raid. É o The Raid. Ela fica órfã. A mãe dela... É... Abandona ela. Eu não lembro como é que era no começo da série, cara. Esqueci. Mas é alguma coisa do gênero. É, vamos ver se tem aqui na sinopse. Ela é uma órfã. Sabia? Ela é uma órfã. Aí a mãe dela morreu, alguma coisa do gênero. E ela tem que ficar com o grande avô dela, que é... Pai da mãe dela, eu acho. Se eu não me engano, é pai da mãe dela. E o avô dela é um cara que vive longe, nos Alpes. É um montanhista. É um tipo daqueles velhos da montanha. Literalmente um velho da montanha. Isolado. Vive ali na sua cabana. Vive ali com suas cabras. Com seu cachorro. Na dele. Antissocial ao extremo. Nem vive no vilarejo. Não fica longe do vilarejo. Ele mora lá longe do vilarejo. Lá numa cabana lá longe. E vive a vida dele há anos, assim. Tiozão isolado. Eu quero ser assim um dia. É a missão de consumo. Ser um cara isolado numa montanha. Com internet. Mais isolado. Mas com internet. Mais isolado. Enfim. Aí o ponto é. Ela vai lá e tem que conviver com o Tiozão, né? Que é o avô dela. E o avô dela não manja nada de criança, né? Aí tem todo o baque, né? Dele se acostumar. De ela se acostumar com ele. Ele vai ganhar. Ela vai amolecendo o coração do cara. É o tipo Tiozão ranzinza. Que vai sendo amolecido durante alguns episódios. Vários episódios, né? E ela vai acostumando. E ela vai conhecer ali o cachorro dele. Que tem o nome. Tem que lembrar o nome do cachorro. Qual o nome do cachorro? Qual o nome do cachorro? Não faz isso comigo, velho. Se tiver o nome do cachorro, mano. Põe o cachorro aqui, cacete. Não puseram o cachorro. Eu vou lembrar. Cachorro, cachorro, cachorro. Qual o nome do cachorro? Ai, caralho. Esqueci. O cachorro é importante. Droga. Perdão, cachorro. Enfim. Ela vai morar com o avô. O cachorro dele e as cabras também. A Yuki, eu lembro. O nome da Yuki é uma das cabras. Se eu não me engano, é que nasce depois. É pequenininha. E tem a Shiro. Se eu não me engano. Acho que também tem. Alguma coisa assim. E... Yosef. Lembrei o nome do cachorro. O nome do cachorro é Yosef. Nome bonito. Aliás, acho bonito. Tirando, né? Yosef, lava jato. Enfim. É coisas da parte da política brasileira. Yosef. Ou alguma coisa assim. Então, o cachorro é Yosef. Que é um cachorro grandão. São Bernardo, né? De pastoreio, né? E o vô dela é marceneiro. Marceneiro e faz tudo, né? Porque o cara é um gênio, né? E o vô dela se chama... Vou pegar o nome do vô. Alm. Ou onde? Alm é onde? Ou o vô. Avô onde? Nossa, que nome difícil, velho. Hyde Grandfather. Cara, não sei se ele tem nome. Mas... O avô dos Alpes. Tá? Por assim dizer. Beleza? Serve. Ele é o pai da filha. Da mãe da Hyde mesmo. Tá? E mora numa cabana nos Alpes, né? E a... A neta dele vai lá e ela vai amolecer o coração dele. Porque ele é um cara ranzinzão e tal. Bem rústico. Daqui a pouco eu falo dos outros personagens. Mas vambora. Aí tipo, a Hyde vai lá e ela começa a conhecer o vilarejo, né? E ela conhece o Peter, que é o melhor amigo dela. E talvez parceiro romântico daqui uns 30 anos. Não sei. Mas esquece, esse negócio é pra criança. Não tem esse negócio de parceiro romântico, não. Tem o Peter ali, que é um pastor. Pastor de cabras. Cuidador de cabras do vilarejo inteiro. Tá? Ele ganha uma graninha com isso, talvez. Ele cuida das cabras do vilarejo. Lava pra se pastar na montanha. Leve trás. Leve trás. Ele é o cara que pastoreia, né? E além do Peter, tem as amigas do vilarejo. Nossa, que horror. De vez em quando dá nojo de ver a internet, cara. Cara, esquece. Enfim, voltando aqui. Além do Peter, tem a Clara, que é um importante personagem. Que não é suporte. É central também. Tem a Rottermeier, que é a mordoma. Faz tudo. A governanta da casa da Clara. Depois a gente chega nessa. Tem a vó do Peter, que também não tem nome. A vó do Peter, o amor. Tem o Dr. Klassen, que é o médico da Clara. Tem o pai da Clara, que não tá nem aqui. Jogado pra escanteio. Tem a vó da Clara, que é sensacional. E tem outros personagens de suporte aqui, que eu não lembro que fazem ou que são. Mas aparece um pouquinho. Com a Dett, a Brigitte, bem pouquinho. Esses caras aqui... Uma animilícia, os caras colocam os personagens a ver, cara. Quando eles vão montar esse negócio, eles montam de maneira muito tosca. Eles não veem o anime, né? Então eles montam de maneira genérica. Aí pegam os personagens secundários, que é bem secundário. E esquece os secundários principais. Como o vô. O vô, não. O pai da Clara. Como outros personagens importantes. Como a Dett, se eu não me engano, é a mãe do Peter. É importante. O Peter não tem pai, cara. É mesmo. O Peter não tem pai, velho. Agora que eu me toquei, o Peter não tem pai. Tadinha do Peter. Ele não tem pai. Mas enfim. E a Clara é uma menina da... Da Alemanha. Capital da Alemanha. Ou alguma coisa do gênero. Se eu não me engano, a Heidi é suíça. E a Clara é alemã. Mas eles falam a mesma língua. Ou algo do gênero. E a Clara é uma menina, se eu não me engano, do família paterna da Heidi. A Heidi tem um certo parentesco com a família da Clara. Mas é um parentesco longínquo. Tipo uma prima distante. Ou uma coisa do gênero. Prima mais ou menos assim. Meio longe. Não é bem... Não é mesmo muito próximo. Tô gaguejando muito. Não é muito próximo. E aí o ponto é... A Heidi tá ali vivendo na montanha. Domesticando o avô. Entre aspas. Brincando com o cachorro. Os Alpes. Que são o cenário. Que é a mitologia do cenário. Que é a parte do campesinato. Que é a vida num ambiente rural. Cuidando das cabras. Descobrindo os animais. Brincando com o Peter. Indo pra escola no vilarejo. Conhecendo as pessoas no vilarejo. Conhecendo a avó do Peter. Conhecendo os animais novamente. De novo, né? Porque é importante. É na escola no inverno. Fazendo amizade na escola. Esse aqui é o Yosef. Nossa, eu adoro o Yosef. Cachorro gente boa pra cacete. Aí tem o professor. Tem os amiguinhos. Enfim. E aí o central é... Heidi, avô, Peter, Clara. Acho que é o eixo duro da história, né? E as cabras. E o Yosef. E o Yosef e as cabras são importantes. É a montanha. A montanha é importante. E a história é essa. A história da vida dela como criança, né? Desenvolvendo a sua vida ali no campesinato, né? Na área rural, periférica. Bastante vilarejo. Bastante clima de... Aliás, ela come pão e queijo. E de vez em quando carne seca. A vida inteira. Eles vivem de pão e queijo. Queijo que o vô dela faz de leite. Leite da cabra. Queijo da cabra. Pão sei lá de onde. E carne seca de vez em quando. É disso que eles sobrevivem, tá? É tipo... A Clara vai lá fazer um tour depois de um tempo, né? Que primeiro a Heidi vai para o centro urbano, né? Ela tem lá a cidade, os cavalos, as pessoas, o concreto, o céu cinzento. O paisagem cinzenta, ela fica muito mal na cidade. Ela tem que ter as modos de comportamento. Aprender a comer com os talheres. A pé no saco lá da governanta. Enchendo o saco dela o tempo inteiro, que é a Rottenmeier. Sofrimento com o vestido. Sofrimento com um monte de coisa. Ela adora a Clara. A Clara adora ela. A Clara tem uma fragilidade de mobilidade. Ela tem as pernas fracas. Por algum motivo inexplicado. Ali ela não anda. Ela fica nem em cadeira de rodas. Eu vou dar spoiler daqui a pouco do fim do anime. Mas enfim. Ela interage ali na zona urbana. sequestrada do seu avô. Fica com saudade de casa. Quer voltar pra casa. Entra em depressão. E depois ela vai pra casa porque a avó interfere. A avó da Clara interfere e joga ela pra casa de volta. Mas a Rottenmeier não jogaria ela pra casa. Seria uma espécie de... Menina de companhia da Bochan. Bochan no caso da Clara, né? Que é a riquinha, né? Então a Hyde seria a menina de companhia. A doméstica e a amiga da Clara, por assim dizer. Que é uma menina toda melancólica. Toda ferrada. Presa numa casa e no quarto. Uma cidade e na cadeira de rodas também, né? Presa na cadeira de rodas. Tudo arrebentada. E psicologicamente falando, né? É bastante mimada. Muito mimada. E leva uns trancos no meio do anime. É bem legal. E... Enfim. Aí tem o arco dela na cidade. Depois ela volta pro campo e fica com a amizade da Clara. Aquela saudade, né? Minha melhor amiga. E a Clara é totalmente melancólica. E aí faz uns macetes ali e consegue levar a Clara pra montanha. E daí tem o arco da Clara na montanha. É um arco muito bom. Que é a Clara descobrindo a montanha. Descobrindo os animais. Descobrindo a vida. Descobrindo a comida. Descobrindo tudo. Descobrindo o avô da Clara. O avô da Clara. O avô da Hyde. Descobrindo o vilarejo. A Rottenmeier vai junto. Ela se ferra. A avó depois vai também. É legal a passagem. A passagem da avó na montanha. Que é bem legal mesmo. E o avô ali melhorando o convívio dele. Se tornando uma pessoa muito afável. Ele faz uma casa de inverno no vilarejo. É mó legal essa casa de inverno. Que ele cria uma casa. Tem um prédio abandonado. Uma igreja ali. Ele vai lá. Reforma a igreja. E faz uma casa no vilarejo. Pra poder passar o inverno ali nessa casa. E fazer os trâmites de marcenaria dele. E trocar com o povo do vilarejo. Tudo escambo, né? Troca por troca. Porque não tem realmente dinheiro nesse esquema. Mas aí ele vai lá. Vai no vilarejo. Pra passar o inverno. Pra Raide poder frequentar a escola no inverno. Porque é pra ela descer no inverno. Com a neve, né? Porque fica tudo nevado lá mesmo. É um negócio rigoroso, né? Não tem como, né? Descer e voltar. Então ela... Ele vai lá fazer uma casa. Especificamente no vilarejo. Por um tempo. É mó legal essa parte. E ela convive mais com a avó do Peter. Que mora no vilarejo. Um pouquinho afastada. Mas também mora no vilarejo. E com o próprio Peter, né? Que é colega de sala dela. De escola dela. Ela aprende a ler. Escrever e tal. Que é um dos arcos legais também. Da saga, né? Da Raide. E mano, cara. Eu amo esse anime, cara. De coração. O anime é sensacional. É tipo assim. É pra criança. Mas ele tem um calor. Tem um carisma. Ele é tão bom. Ele é tão simples. Ele é tão humilde. Mas ele é tão sensacional. Assim. Dá uma vontade de ver esse anime infinitamente. Infinitamente. Dá vontade de nunca acabar. Porque ele é tão... Dá pra você ver uma vez. Vê duas vezes. Vê três vezes. Vê quatro vezes. Vê cinco vezes. E não cansa. Porque é tão bom. É tão... Lúdico. Sabe? Aí você pega outros animes mais modernos. Como o Osama. Osama Game, né? Osama Rankin. Osama Rankin. Ou mesmo a Kagnon N. Que é sensacional também. Adoro a Kagnon N. Que é a mesma vibe. Mano. É tão ótimo. Tem outros animes da época. Que eu não sei. Desconheço. Eu tenho que conhecer. Porque isso aqui é de 74, né? Tem outros animes de época. Da época de 70. 70, 80. A Kagnon N. Também. Você pega aí uns animes de longo alcance, né? De mais de 50 episódios. Aliás, o próximo review que eu vou fazer. É de um anime que é recente. E pega uma vibe mais infantil. E não tão uma vibe de drama. De livro adaptado, né? Porque é livro adaptado. A Kagnon N. É livro adaptado. Alpes também é livro adaptado. Tá? É de 79. A Raid é um pouco anterior a Kagnon N, aliás. E tem outros, né? Que são animes de época. Lendários, assim. Que são de livros, né? Dos grandes livros lendários da mitologia. Ou da Infanto Juvenis, né? Livros de Infanto Juvenis feitos para anime. Que são sublimes. Na década de 70. Década de 70 e 80. Então, essa época para anime. Que são animes longos. De 80 episódios. Tem alguns que são mais ruinzinhos. Tem uns que são mais bons. Eu já peguei anime meio minha boca nessa época também. Mas quando pega para adaptar um livro. E o livro é bom. E é Infanto Juvenil. E a adaptação é boa. Tipo Raid ou a Kagnon N. Cara, é ótimo demais, cara. Demorei 10 anos porque eu fui acompanhando o Fonsuber. Mas o arco de personagens de todos os personagens. Todos eles. Porque é basado em livro. Então é bem feito. É bem denso. Tem consistência. Anime, às vezes, dá uma picotada, né? Porque anime tem uma espécie de... De indústria. Livro não. Livro é uma coisa mais ABCDE, né? A mesma coisa que você adapta anime de livro. De novel. Tipo Monogatari. Assim, umas franquias. É muito ABCDE. Porque novel é mais... Tirando quando você pega e começa a macetar o livro. Tipo, você faz em Goblin Slayer. Outros animes que você começa a quebrar todo o livro. Destruir o livro. Acontece. Mas quando você faz uma boa adaptação, decente, com tempo, com calma. Que nem era feito antigamente. Aí você pega um... Um Raid. Alpes no Shojo Raid. Ou... Uma Cagnoen ou outros livros. Aí o negócio é minucioso. Minucioso e primoroso. E aí o negócio é mão cheia. E aí você chama de obra-prima. Grandes obras da animação. Na década de 60, 70 e 80. Baseada em livro infantil. Juvenil. Infanto-juvenil. Que dando essas coisas. Fantásticas. Que são sensacionais. Eu adoro esse anime. Em todos os sentidos. Cara. É muito nostálgico. É muito bom. É muito legal. Mas enfim. Além da minha parte fanboy. Que negócio é bom mesmo, cara. Porque ele é muito pé no chão. Tem gente que não gosta de coisa muito retrô, né? Coisa muito infanto-juvenil, né? Eu amo. Eu gosto muito de anime Kodomo, né? Apesar de ser um tiozão. E tipo, cara. Não tem nada de ruim em Raid. Não tem crítica. Tudo funciona. Tá? Que ele é simples. Ele não tem grandes... Ele não tem furo de roteiro. Não tem nada muito... É tudo fechadinho, né? Muito redondinho. E tem um personagem ou outro. Que fica pra escanteio. Um mais suporte. Mais pra escanteio. Mais pra escanteio ainda. Eles deixam em aberto, obviamente. A história no fim. Mas tem o desfecho da Clara. Ah, é spoiler. A Clara, ela tem problema com as pernas, né? Que ela não anda. E quando ela vai pros Alpes, ela começa a ganhar mais força de vontade. Não apenas força de vontade, mas também ela fica mais motivada psicologicamente. E também fisicamente ela fica mais bem nutrida, né? Porque ela come mal, né? Ela é meio fresca com comida e tal. E ela pega sol. Ela come. Ela interage com a natureza. E ela começa a ficar mais saudável. E as pernas dela começam a ficar mais móveis. E aí tem o arco de ela começar a andar. Ela começar a tentar mover as pernas. Superar a dor, né? Ganhar musculatura. Ganhar estabilidade. Um passo de cada vez. Ela anda bem devagarzinho. Mas depois de uns dois anos, ela começa a andar de verdade. E aí, meu filho? Aí é o fim do anime. E é lindo de morrer. Cara, é bom pra caralho. Cara, é bom pra caralho, cara. É muito bom. Quem é esse cara? O diretor? Bacana, bacana. Era a imagem lá. Não bateu a imagem. Eu ia roubar a imagem. Cacete. Perdi a imagem. Era só a imagem, filho. Abrir imagem. Como? Não, como não. Abrir em nova guia. Nossa. Pequeno. Depois eu penso nas imagens. Mas enfim, terminando aqui. Aí o arco da clara. De voltar a andar com o pai, com o médico, com a avó. E com a Hotemeyer, que é a governante também, né? Elas zoam muito o cara dela depois. Ela sofre. Mas é divertido. E o arco da montanha, novamente. Porque os Alpes são um personagem. E é um ótimo personagem. E, véio. O Peter é bem tranquilo. Não evolui muito, né? A Heidi também é uma menina alegre. Que vai descobrindo o mundo e tal. Não evolui tanto. O avô evolui mais. São personagens mais planos, mais simples. Em geral. E evolui mais é a clara. Talvez que ganha uma nova cor. Ganha uma nova personalidade. E as novas forças de vontades. Para de ser mimada. Ela é mimada. E cria coragem. E, cara. É 52 episódios. É 52 ótimos episódios. É um anime lindo. Em todo sentido. O estacionário é muito nostálgico. É uma coisa bem antigona. Bem... Bem típica. Com músicas típicas do povo europeu da época ali. Em japonês. Mas cantando com um estilo europeu tradicional do começo do século XIX. Por assim dizer. E é bom. Também, tá? E tudo é bom. Cara, eu não consigo criticar esse anime. Eu adoro esse anime. E é isso, cara. Recomendo demais. E... Dei até um pouco de espalhar do fim. É ótimo de processo. Começo, meio e fim. O anime redondinho. E é isso, cara. Vejam aí. Boa sorte para vocês. Quem quiser ver. Quem quiser achar aí. Eu dou indicações de locais para ter acesso. Mas é isso, tá, pessoas? Grato aí pela presença. E até a próxima. E desculpa aí. Me... Sendo fanboy que dói. Porque eu amo esse negócio. Mas... Cara, é muito bom. Fazer o quê? É bom pra caralho. Vou fazer o quê? Vou mentir. E aí na próxima eu faço de um anime que também é bom pra cacete. Recente. Kodomo recente. Que é bom pra caralho também. Mas é diferente. Então no próximo review de anime de temporada. E da temporada mais recente. Isso aqui não é temporada. Temporada é de clube do anime. É o próximo, tá? Esse aqui foi temporada de temporada. Mas temporada lá na década de 70. Então é isso aí. Valeu aí. Desculpa os gaguejos. E os empolgações. E as besteiras. Olha o que eu falo. É mais isso aí. Falou galera. Até mais.